Fiquei aqui de papo super entretido, fofoca né, fofoca consome um tempo da gente, pelo amor de Deus. Quando eu vim assim, já tá no horário. Oi, do peru viu, eita, fofoqueiro é, fofoqueiro tem que se ferrar mesmo né, porra, boa noite para vocês que estão chegando agora, para vocês que se atrasaram assim como eu, espero que vocês estejam tendo um excelente domingão, meu domingo está sendo bom, tá sendo legal, tá sendo bacana, tá sendo divertido, voltei para São Paulo finalmente, vamos ajeitar o cabelo, digam se o áudio está bom, porque eu não testei, porque eu esqueci que tinha live, esqueci o horário, burro né, não dá pra falar, não dá pra chamar de outra coisa né, ai meu Deus do céu, como vão vocês aqui, muita gente já tá aqui, não tava esperando esse coisa de gente, Dalvan, Nelson, nosso querido Pelé, Ramon, Zé Beretta, Danilo, a Isabela, um beijo para todos vocês, o Lucas tá aqui também, boa noite, boa noite, boa noite, ó, eu mesmo, boa noite para mim, o Gabriel, ó, eu coloquei um negocinho marrom aqui, era para mudar para verde, eu esqueci, porque nunca foi verde o tema do canal né, o Matheus tá chegando aqui, o Francisco também, Chico Tremembeu, boa noite, metal, de metálica aqui, ó, você tá na dúvida qual perfume usado essa noite, estava ouvindo Drive do R.E.M., pronto, tá aqui, logo, Fabulous Secret in the Box, bateu, é isso aí mesmo, Luiz Antônio tá aí também, um beijo, Sandro, um beijo, ó, toma essa cerveja aí por mim, hein, da foto, Antônio Jô, jogador de São Paulo, volta para o São Paulo, pelo amor de Deus, Marcel, Bulgari, beijo, boa noite para vocês, muita gente tá chegando, William Pfeiffer, Luiz Antônio, Lewis Elmilton, hoje você passou do ponto, hein, Lewis, caramba, o áudio tá ok, tá top, tá de boa, tá de beleza, então vamos lá, vamos começar, cadê o banner aqui, coloca o banner, pra vocês que chegaram cedo hoje, eu vou mostrar um negócio diferente antes de começar, pra valer a live, abriu um mercado de granfino, burguês, safado, aqui no Shopping Tatuapé, pessoas de São Paulo, né, conhecem, Shopping Tatuapé, aqui pertinho de casa, e aí eu comprei, eu falei assim, eu vou me dar um presente de 500 mil visualizações do canal, vai, vou comprar um negocinho aqui, aí eu comprei esse chocolate aqui, ó, que é do mercado Oba, né, olha só os sabores desse chocolate aqui, ó, caramelo, casca de laranja, flor de sal e fava tonka, tem fava tonka nesse danado aqui, nunca achei que eu ia comer a dita fava tonka, mas tá aqui, ó, fava tonka, aí vem, né, chocolate chique, vem no papel alumínio, pra preservar e prevenir que ele não oxide, olha só, é um chocolate, ó, com uma cor diferente, cor de cocô de nenê, como vocês podem ver aqui, ó, vou até tentar aqui, me ofuscar aqui, vamos lá, foque nessa belezinha, minha querida câmera, foque! e estou muito bem, essas coisinhas aqui que vocês estão vendo, ó, é a fava tonka, e o gosto dela, é exatamente, é muito próximo, ela vai entrar o Danilo Perfumorista agora fazendo resenha de chocolate, vem o sabor do chocolate misturado com o caramelo, é muito suave o caramelo, e o que você sente mais aqui é a casca de laranja, bem amarga, dá aquela pontadinha cítrica e amarga, e aí entra o gosto da fava tonka, que é um gosto que lembra muito aqueles gummy bear, sabe? É como se fosse aquela jujuba, feijãozinho doce, assim, sabe? Só que é um pouco mais duro. E o gosto dela é um cheiro, é o gosto do cheiro mesmo, igual a gente sente na perfumaria, aquele cheiro meio de doce sintético, sabe? Não é coisa de outro mundo, mas é saboroso, é um chocolate muito gostoso. Paguei 21 reais isso aqui, vale os 21 reais? Não vale os 21 reais. Vale, assim, você comprar uma vez para experimentar e ver, tipo, ó, fava tonka, vale. Mas não é uma coisa assim, não compraria de novo, por exemplo, né? Fica só essa vez. Eu compraria para dar de presente, por exemplo, alguém que é viciado no Wayman de Mugler, esse chocolate tem o gosto do Wayman, basicamente é o gosto do Wayman, tirando essa casca de laranja aqui, que é super amarga, que não tem nada a ver. Enfim, vamos começar pelos melhores momentos de maio, os melhores perfumes de maio, começar pelo In The Box, o Regnum Opus, que foi lançado agora esse mês e veio para se tornar a fragrância mais gostosa e provavelmente a mais hypada da casa. Perfume que tem, que é inspirado no Leighton Exclusive e que, putz, extremamente potente, extremamente exclusivo, animálico, sujo, levemente terroso, levemente esfumaçado, aquele cheiro meio de corpo suado, uma coisa meio sensual. E aquele DNA do Lorde Town no fundo, aquele frutado doce, levemente cremoso, com uma pegada assim de nada alcoólico. Quem está comprando isso daqui, está adorando, mas ele é desafiador, eu não recomendo mesmo no blind. Vai entrar uma nova parceria aqui no canal que oferece decantes de contratipos. Eles entraram justamente para isso daí e vocês vão lá. É a Lecine, a Lecine Decantes, não entramos ainda oficialmente, mas eles vão mandar algumas coisinhas agora essa semana e eu vou mostrar aqui para vocês. E aí quando vocês estiverem atrás de decantes de contratipo, tem a Lecine. E esse daqui eu realmente, assim, quando voltar nos estoques, tem que colocar o anel aqui que senão eu estou pelado. Quando voltar nos estoques aqui o Regnum Opus, sugiro que vocês experimentem antes realmente, porque ele é um perfume, assim, meio difícil, mas muito gostoso, muito bem feito. A qualidade de matéria-prima aqui que a In The Box Investiu é altíssima. E o outro que me surpreendeu muito positivamente, eu ia colocar o The Blue, mas o The Blue eu meio que já conhecia, já dei bastante atenção, eu quero mesmo é voltar aqui para o Omni Optimum, que foi um dos primeiros perfumes, assim, que... Eu não acabei levando ele para o litoral, deveria ter levado, né? Mas, gente, ele é inspirado no... Caramba, no Le Male Le Parfum. E o Le Male Le Parfum, ele é assim, ele é meio discretinho, fica ali de boinha, né? E... Chamando a namorada aqui para aparecer na live. Preciso dar um oi para ela, né? Porque o próximo fim de semana já é de os namorados, hein? Enfim, voltando aqui. O Omni Optimum se inspira no Le Male Le Parfum. E o Le Male Le Parfum, uma das coisas que me decepcionou um pouquinho nele, assim, foi que ele não é uma fragrância com uma performance avassaladora, não é um substituto do Tramale, é um perfume para encontros. É mais uma daquelas fragrâncias que tem aquela base de baunilha meio polvorosa, com especiarias, né? Que a gente está até meio saturado no mercado. O bom do Omni Optimum é que eu senti ele um pouco mais cremoso e com um pouco mais de performance. É um ótimo perfume agora para o outono e para o inverno, tá? Primavera, uns dias mais frescos. Gostei muito dele aqui, realmente. E eu fiquei surpreso, né? Até rendeu uma conversa lá com o Felipe Russo, do Ano da In The Box, porque eu pensei assim, tipo, pô, um perfume de baunilha, carregado em especiaria, tudo, o líquido deve ser amarelão. E o líquido é transparente. Não sei se vocês têm essa associação de tipo, ah, o perfume é meio carregado, meio especiado, o líquido talvez seja muito escuro, né? Não tem disso. O Omni Optimum é um belíssimo exemplo. É isso daí. Esses foram os dois favoritos da In The Box. Vou para mais uma aqui, antes de voltar para os comentários. E a Natura, do meu queridíssimo Ale, que eu vi aqui, em algum lugar, ah, aqui ele está aqui, ó. O Ale Mendes, meu remédio de Natura de confiança. O Essencial U de Pimenta. O Essencial U de Pimenta e o Essencial U de Vanilla foram lançados há pouco tempo. E assim, eu tinha muita expectativa no Vanilla e nada de expectativa nesse aqui. Quando eu experimentei os dois e já tem a resenha deles no canal, eu gostei muito mais do Pimenta do que do Vanilla. O Pimenta, ele traz o U de Medicinal, tudo, mais ou menos como no Vanilla, mas aquele é bem amadeirado, seca, é uma pimenta muito gostosa, meio puxado para um lado meio de canela, e é uma canela meio acamurçada. Lembra o Essencial Supremo, aquele vermelhinho. Tem esse DNA aqui, misturado com um U de Medicinal, que depois fica mais seco, menos puxado para esse lado balsâmico. Ao contrário do Vanilla, que se mantém medicinal quase que o tempo inteiro. E bem menos doce do que eu estava imaginando que ele ia ser. Mas olha, o Essencial U de Pimenta é fantástico. Eu prefiro ele entre o U de Vanilla. Achei mais maduro, é tão versátil quanto, a performance é boa também, a mesma performance dos dois, mas em termos de cheiro, eu gostei mais do U de Pimenta. É um lançamento, eu achei que a Natura aqui ousou e acertou, tentou fazer alguma coisa diferente do que a gente tem no mercado, e conseguiu. Esse é um dos melhores perfumes da linha Essencial. Eu tenho todos eles aqui. Não sei se vai dar para pegar aqui, mas está ali no meu armário, olha lá. Aqui, né? Essa faixa, tudo aqui, é tudo essencial. São todos eles. E aqui tem um evó de alacradinho que eu tenho ainda. Eu vou fazer, essa semana agora, um especial com todos eles, falando mais ou menos como é que eles são, que ocasiões vocês vão usar ele. performance e tal, etc. Não colocar necessariamente num ranking de 0 a 10, mas apresentar todos eles, e falar para que cada um serve. No final eu coloco, faço um ranking. Mas não é bem o foco desse vídeo. Eu estou até pensando em fazer uma rinha com todos eles, deixar que a galera escolha. Pode ser que seja isso também. Tenho até sexta-feira para decidir isso, que é sexta-feira que vai ao ar o vídeo desse dano adentro. Então, quem quiser procurar lá Natura depois, vem lá com o Alê. E eu recomendo muito o Essencial U de Pimenta, de preferência dando uma experimentada antes da forma como vocês puderem. Está certo? Deixa eu ver aqui os comentários. Olha lá, o Alê falou que vai soltar um cupom especial na sexta-feira agora, para comemorar o vídeo do Natura Essencial. Então, vamos de Essencial. Vamos de cupom especial. Teve muito comentário. Vou pegar mais ou menos aqui, assim, olhar. E vou daqui. Garrafão de água de ressaca. Ô, meu querido Nelson, eu estou sem beber, eu estou sóbrio desde fevereiro. Fevereiro foi a última vez que eu bebi. Eu bebi, bebi mesmo, assim, sabe? Amen, comestível, com certeza. Alguém me namora para eu poder comprar presentes. Olha, o Nicolas Antônio está solteiro. Meninas, homens, manda um Instagram lá para ele, manda uma DM, fala assim, Nicola. Entendeu? Manda para ele lá. Danilo, o tênis ali no fundo é o Stan Smith. Curti as cores. Ele é o... É tipo o Stan Smith, é uma linha abaixo, né? Mas eu acho que é o Stan Smith, sim. Vermelho e azul. São as cores ali da bandeira americana. Não que eu seja um paga-pau lá para os Estados Unidos, mas é... Agora, esse outro aqui não. Esse outro aqui é do Andrei. Não sei que tênis que é. Peguei decante do Regno e não gostei. Achei muito forte. Achei preciso de fava tonka. Me deu dor de cabeça. Ele é forte. Ele é potente. Fugindo da Casa do Calote. A Casa do Calote, agora é assim, a gente pode dar vários nomes, né? Pode ser Casa do Calote, Casa do Strike, pode ser... Casa do Trambique, e por aí vai. Quero distância, mas muita distância dessa gente aí, ó. Assim, prefiro até que nem comente nada a respeito deles, mas em live e tudo assim. Sabe? É um negócio que, assim, que... deu. Sabe? É que nem o Igor. Deu. Embrulho o estômago e falar deles. Daniel, vai rolar cupom do Ancelo? Por enquanto, não. Eu recebi várias mensagens no Instagram e um tempo atrás perguntando se ia rolar, se ia ter, né? Conversei lá com o Tiago, ele falou assim, olha, no momento a gente não vai conseguir fazer. Provavelmente cupom, assim, vai rolar alguma coisa assim só Black Friday mesmo, né? porque tá complicado pra todo mundo. Tá complicado pra todo mundo. Mas vamos ver. Ele falou, não dê isso como concreto porque eu posso chegar, por exemplo, segunda-feira na semana dos namorados, eu vou lá e coloco um cupom. Então, vamos torcer. Salve, meu querido André. Um beijo pra você. Já temos 90 pessoas aqui na live. Por favor, quem estiver aqui na live, se puder, por gentileza, metralhar o botão do like porque o YouTube agora tá dando bom quando dá like, hein? O engajamento que o like tá gerando nos vídeos é muito grande. Curioso, agora não estamos na In The Box. O meu tá chegando. Chega essa semana. Inspirado no Harold da Parfumes de Mali. Já comprei no escuro, inclusive. Eu tenho o decante do Harold e é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Versus ou Lod? Versus. O Lod tem uma pegadinha cítrica que ele... Não é assim. É gostoso. É um temperinho a mais, mas não é tão fiel ao Versace por homem como é o Versus. Rodrigo Andrade. Perfumão. Sempre fui fã da Parfumes de Mali. Eu era meio receoso com contratipos, mas esse ficou show, o Reganum Opus. Um pouco sintético, mas achei ele até mais fácil que o Leiton Exclusif. Valeu super a pena. Ele é mais fácil que o Leiton Exclusif. Tem um... O meu pai sentiu com bastante clareza quando eu mostrei pra ele o Leiton Exclusif, porque ainda sobrou um... Caramba, entrou um negócio no meu olho aqui. Sobrou um pouquinho lá no decante, né? Eu falei, pá, esse perfume aqui acho que custa 4 mil reais o frasco. Ô, vamos ver, vamos ver. Aí eu mostrei pra ele, ele sentiu o cheiro assim, ele... Nossa, mas parece que tem um azeite, um tempero aqui assim. Aí eu senti o cheiro na fita, eu falei, assim... Não senti de fato alguma coisa meio puxada pro azeite, mas é amêndoa. Amêndoa, ela às vezes tem um comportamento meio estranho na perfumaria. Fica um negócio meio assim, né? DJ Digão, boa noite a todos. Um beijo pra você, meu querido, Riccieli. Eu tenho Jubilation 25 em decante. É espetacular. Será que vai agradar o Celebration ou eu estou pensando em comprar? Então, meu querido Riccieli, eu não experimentei o Jubilation, só tenho o Celebration. O Celebration é fantástico. Quem dá o crivo nesse perfume aí é o Adriano Guimarães. O cara tem, conhece bem. É um cara assim que quando ele vai pra negócio de contratipo, ele vai querer uma qualidade muito boa. Eu tenho o Moctarda no Ancielo, que também tem o dedinho dele ali. É um perfume fantástico. O Celebration ficou incrível. Se o Adriano, que é um cara que é bem criterioso com perfumaria e que meteu o dedo aí, então eu tenho certeza que ficou muito próximo. Se não ficou, aí você reclama com ele lá também, né? Brincadeira. Mas ele por si só, não sei como é que é o Jubilation. Eu gostei muito. Inclusive, ele está aqui como melhores de maio também. E ele é um dos meus favoritos. No Ancielo ou Nobox, qual é o melhor dos contratipos? É empatado, cara. Depende muito, porque você pode pegar um contratipo, por exemplo, o Like a Boss. As pessoas vão gostar mais do Like a Boss em detrimento do The Blue. Por exemplo, pega o contratipo do Terry Dermes. Ah, o da Inbox é melhor do que o Orange Verever da Anuncielo. Entendeu? Ah, o El Patron eu acho mais gostoso do que o do Neroli Portofrino da Inbox. Entendeu? Elas são muito parelhos. É que nem Mercedes Red Bull. Mercedes Red Bull. Vou até aproveitar aqui então a deixa do nosso Riccieli para falar do Celebration da Valentino Viegas, que se inspirou no Jubilation. Um perfume que é a própria viagem nas Arábias. não tem como. Mel. Um incenso escuro denso, pesado. Esse eu vou até borrifar na fita olfativa. Estou sem nenhum perfume hoje, tá gente? Vou deixar para borrifar um aqui que chegou. Ele tem um incenso escuro, negro, assim, sombrio, que vai ganhando força e ele vai tomando conta do perfume, mas ele abre aquele cheiro de frutas, aquela compota de frutas secas, assim, alguma coisa assim bem... É um doce meio granuloso e aquele cheiro... Para mim é cheiro de tâmara, né? Mas não tem tâmara na pirâmide. É o cheiro de tâmara. Como se ela estivesse misturada no mel também, um negócio mais seco, um mude também denso, carregado no fundo. Fica muito gostoso. É muito, muito bom. É um dos perfumes mais diferentes que eu tenho na coleção. Se não for o mais diferente que eu tenho, tem muita performance também, né? Então, para quem gosta de um perfume que não é cheiro de todo mundo, mas que tem uma boa dose de desafio, mas que não é um desafio absurdo, né? Eu considero ele até um pouco mais fácil do que o Raglan Opus, porque ele tem aquele lance de notas animálicas, assim, que pegam, né? Então, se você gosta de um desafio, gosta de exclusividade e quer ter um perfume que as pessoas vão notar e é diferente e que você vai usar muito provavelmente mais para se agradar do que agradar aos outros, porque eu não vejo, assim, sendo um imã de elogios, talvez mais de curiosidade mesmo das pessoas, aí o Celebration cai muito bem nisso aqui. Isso aqui de terno e gravata cai bem, hein? Se você tiver também uma burca, aquela vestimenta típica árabe, também pode usar, né? por que não? O vestimento social deles. Dereiro, uma boa seria contra o tipo do Venetian Bergamot, do Tom Ford, não conheço, nem se quer nem ouvir falar, vou pesquisar depois. Um que eu queria muito trazer, que eu às vezes dou uma, dou uma, solto assim, são dois perfumes de mugre, três na verdade, né? Que é o Pure Tonka, um cheiro de caputino, um negócio meio de café, muito gostoso, perfume fácil para dar blind, para quem gosta de perfume gourmand, que não é tão gourmand, assim, mas que brinca um pouco, sensacional. O Crypto Mint, que é muito gostoso também, chocolate, menta, docinho, cremoso e refrescante ao mesmo tempo, e o Ultra Zest, que é assim, cheiro de picolé, de laranja, né? Aquele, é, depende da sua terra, pode ser sacolé, geladinho, chupi-chupi, e por aí vai, né? De laranja, o pessoal fala que tem esse cheiro, né? Um cheiro meio de tangue, mas ele é bem refrescante, uma fragrância assim, bem primaveril, né? Não é tanto para o verão, mas ele é bem primaveril. Estou assim, meio, para alguma dessas três fragrâncias acabarem virando contratipo. Danilo, eu quero entender como funciona essa linha limitada em the box. Esses perfumes posteriormente vão voltar ou realmente quem não comprar agora não compra mais? É, eles são assim, quem não compra agora não compra mais. Eles vão ficar um tempo, enquanto eles ficarem no tempo, vai ter reposição de estoque e tudo, até que vai ter a última reposição de estoque, né? E aí quando ela acaba, puf, desaparece. Porque a gente tem o Códice de Douro, que já está lá há um bom tempo, né? Ele talvez esteja aí nessa última reposição e está nas últimas unidades. a gente vai dizer que quando ele acabar, vai aparecer lá não disponível no site e aí de repente, puf, ele desaparece. E quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. A gente não pode descartar totalmente que eles não vão voltar, porque pode ser, dependendo, se tiver uma demanda muito grande do público, por que não? Se a galera que comprou não ficar chateada porque voltou o perfume, eu não ficaria, eu não ficaria, né? Então, provavelmente, ele pode acabar voltando, porque o Regno no Opus já está esgotado, lá no site já tem um tempo, né? Então, vamos ver, vamos torcer para que ele volte e dê mais oportunidade para a galera. Depois, quem sabe, né? É que também dá uma margem, um espaço para ter uma rotatividade no catálogo, para não ficar sempre o mesmo perfume para a galera sempre falar das mesmas coisas e tal, etc. É tudo, cabeça do Felipe é sempre pensando no futuro, né? Então, pode ser que seja um perfume que fica um tempo e depois volta também, e aí volta e vê se é edição limitada, volta como edição definitiva, vai saber. É um estudo, né? Importante o nosso feedback, né? Vocês clientes, vocês são os mais importantes, muito mais importantes do que nós aqui, canais de perfumaria. A gente pode falar o que for de um perfume, e se vocês não gostaram, já era. A besteira aí que eu fiz, ó. Ai, 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 né? Tô ficando careca, gente, pelo amor de Deus, não é possível, tomara Deus que não. Se eu ficar realmente careca, eu não vou por implante, não, vou ficar igual o Vin Diesel também. É isso aí. Salve, Daniela, moça da perfumaria, um beijo, Marcelinho, Ribeirinho, meu querido, e pulou tudo o chat. Ai, meu Deus do céu. Acho que sou Nutella, nota de UD não me faz bem, cara, não é isso, né? A nota de UD é difícil mesmo. Eu comprei o UD Vanilla Feminina, é muito bom, é muito gostoso, mais gostoso do que o UD Vanilla Masculina. Vou pegar de perfumaria masculina, esse UD Pimenta Masculina também comprei, gostei bastante. Isabela, a Isabela que apesar desse rostinho angelical, gosta de umas perfumarias braba, né? Eu adicionei ela no WhatsApp esses dias aí, coloquei ela no clube dos canais, tem cara de braba mesmo, né? Os perfumes casam bem com ela. Matheus Duarte, um beijo pra você, meu querido, boa noite. Aqui o cupom de novo, isso aqui já falamos. Agora anotamos, estamos curiosos. Eu tenho o Natura Pimenta, muito bom, olha lá, a galera tá fazendo isso aí, boa noite, beijo pra você, meu querido. Mas acho o Harold mais difícil chegar no tabaco do Harold. Mas depois a surpresa do Regno, não vai dar uma chance pra ele. Tomara. Tomara que tenha ficado bom, viu? Tomara mesmo, porque o Harold é fantástico. Boa noite, que esperaram lançamentos femininos da In The Box. Tô curiosíssimo, Cacilha, eu nunca senti ele, né? Eu vi muita gente, mas muita gente elogiando o da Parfum, e agora a gente vai ter o da In The Box. Dá pra fazer uma rinha, não sei. Eu já vi algumas pessoas falando que ele é fácil de agradar, um perfume tipicamente frutado, tipicamente floral, feminino, até um pouco não muito inovador, mas ele tem essa abordagem um pouco diferente, mas meio suculenta, meio alaranjado, mas é muito por cima, né? Vai chegar pra mim essa semana. Danilo, sabe me dizer o motivo do super aumento da Sacrada? Espero que as outras casas de quanto é tipo não sigam esse caminho. Não sei. Sinceramente, não sei. Eu vou chutar que é a matéria-prima mesmo, por exemplo. A matéria-prima foi aumentando, eles foram segurando até onde deu, né? Mas subiu mais, não teve como. Tá chegando aí no mesmo preço das outras casas, né? Casa dos Calóquios é guia-o-lixa? Assim, não dá pra falar que é, né? Mas vocês conseguem através do CNPJ, pesquisando o registro do site lá e descobrir quem é o quê, né? Mas assim, se o meu canal um dia desaparecer, ou se começar a desaparecer vídeo meu, comecem a suspeitar das coisas. Porque eu era clientácio desses caras, muito bom saber que vai fechar com outro loja de decante contratipo, com certeza. Decante, ó, SG Importados e Lecine. Faço jabá de graça aqui, ó, Guido Decante também é muito bom e tem a The King of Decante também, muito bom. Nesses vocês podem comprar. Já usei decante dessas todas aí, eu particularmente não recomendo a casa da outra coisa lá. Ah, pelo amor de Deus. Elmilton, muito obrigado pelo seu like. Boa noite, meu camarada. Camarada, eu comprei o Alexandria Donucelo. Tá aqui. Já vou falar dele. Não conheço, mas já considero. É nóis, cara. É nóis. Milena, boa noite. Por que que eu te chamei mesmo? A Milena, que é aqui assim, ó, com Jean Paul Gaultier, Christian Dior, né, com os herdeiros lá da Chanel. Ela é modelo da Chanel, aqui ela é muito modesta, não quer falar, mas muito obrigado, Milena. Eu chamei ela de Milene. Ops. Ai, caramba. Milena, se você tiver um mercado oba perto da sua casa, passa lá e compra esse chocolate aqui, ó, que tem fava tonka. Fava tonka. Pede pro mozão. Mas, mozão, além dos presentes de dia dos namorados, eu quero o chocolate do perfumorista, chocolate com fava tonka. Aí você fala assim, é isso que acabou. Esse Haroldo é na pegada do The Wonderland? Não, ele é... Ele tem características próprias dele, ele é bem especiado, ele tem... Eu senti, assim, quando eu senti ele pela primeira vez, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o... Pure Vein. Tem alguma coisa ali. Codicuno, Alexandria. Eu nunca experimentei o Codicuno e ainda não abriu o meu Alexandria. O Codicuno está vindo aqui. Tem chegado... Ó, vai chegar pra mim dentro de box o Terra, o Codicuno, o TAMUS, esse lançamento feminino e o Havana Man. Acho que é a Havana Man, né? Eu vou chegar a essas... Cinco fragrâncias pra mim. Eu vou fazer uma live aqui pra mostrar pra vocês, né? Então, o próximo final de semana tem aí. Outro tipo do Haroldo vai ser bem mais fácil de agradar que o outro tipo de Red Tobacco, né? Provavelmente. Porque o Red Tobacco, ele tem esse negócio meio de tabaco meio plastificado, meio esquisito. As pessoas podem não gostar. Eu gosto. Eu achei gostoso, né? Ó, parabéns pelos 500 mil vídeos. É, ó, ontem, né? Hoje, hoje, o canal chegou a 500 mil visualizações. Meu, eu nem tava sonhando nessa numeração, né? Isso aconteceu por causa daquele vídeo que eu não queria gravar. Viralizou também o vídeo com a minha irmã. Esse mês de maio eu consegui fazer muitos vídeos bons e vocês acompanharam bastante, ajudaram, compartilharam tudo isso aqui. Então, é mais mérito de vocês do que o meu. Então, muito obrigado pra vocês. vocês são sensacionais. A pessoa, se cada... Cada vídeo desse um real, desse dez centavos também. Pô, tava rico. Né? Mas é... Não dá, né? Mas não tem problema. O que vale é a intenção. Quero o Joker Caribe no Anoncelo. Ó, então, vamos falar do Anoncelo aqui, que foram os dois melhores também aqui. Né? mesmo, que foi o Caribbean. Caribbean, esse danadinho aqui que eu ajudei a batizar, né? Fiz uma resenha super especial, uma resenha premium dele, né? Quando eu tava começando nesse negócio de... de canal do YouTube, né? Um dia eu tava sem nada pra fazer e a Anoncelo ainda tava passando por aquele processo de transição dos perfumes terem número em vez de... de nome, né? Eu traduzi todos os perfumes deles lá que ainda não tinham sido traduzidos. Ou melhor, que não tinham sido adaptados, né? Ou batizados. Batizados, melhor. E... E aí o Thiago, lá da Anoncelo, falou, pô, incrível, ele deu uns nomes muito bons e tal, etc, né? E ele ficou com isso na cabeça. E aí, né? A gente conversando que ele disse pra mim, não, porque eu queria lançar o contratipo do Virgin Island Water e tal, não sei o que, daí eu falei, pô, esse daí é legal. É uma fragrância que eu gosto demais. Ah! É um perfume incrível e tal. Eu falei, eu quero batizar ele. Já tem nome? Ele, não. Aí eu falei, pô, bota aí, Caribbean. Ele, puta, sensacional, não sei o que tem. Eu falei, quero escolher a cor da plaquinha também. Ele tinha pré-escolhido algumas cores, né? Vários tons de azul, vários tons de verde e vários tons de verde-água, turquesa, né? Sei lá, quem é entendido das artes, das cores aí, pode dizer com mais propriedade, né? E aí eu escolhi, eu tava entre dúvida, entre duas. Essa e uma outra. E ele também tava entre dúvida, entre duas. Essa e uma outra. Eu escolhendo um tom mais puxado pra azul e ele escolhendo um tom mais claro do que esse daqui. Um turquesa mais claro do que esse aqui. E aí acabou, né? Ficando aqui a minha contribuição de batismo e escolha da plaquinha pro perfume, né? Se eu não me engano, eu também falei pra ele que tinha que ser tudo branco, né? A tampa branca ou spray prata, né? Eu queria... Eu conversei com ele, né? Dá pra fazer o corinho de outra cor? Não. O corinho é só branco ou preto. A tampa pode ser de outra cor? Não. A tampa pode ser branca ou preta. A cor do coisinha aqui... Ou prata ou dourado, né? Mas a cor... Esse aqui pode ser qualquer cor. Ah, esse aqui pode ser qualquer cor. Então, se eu for fazer, desenvolver, ajudar um desse aqui totalmente desde o começo, vocês podem ter certeza que vai ser tipo couro preto, placa preta, escrito dourado, tampa preta e borrifador dourado. Vai ser bem assim. Vai ser uma fragrância dark. O Tobias, provavelmente, hein? Mas o Caribbean... Sucessíssimo! Primavera-verão. Um perfume fresco, um perfume versátil. Tem uma pegada leve de desafio. Um limão super natural, suculento. Aqui você sente tudo do limão. Então, casca, sumo, bagaço. Coco levemente cremoso, brilhante. Tem um toquezinho granuloso ali do açúcar também que contribui... Quebra um pouquinho da citricidade. Porque o limão aqui é bem cítrico. É a coisa mais cítrica que eu conheço. É esse perfume. E tem bastante performance. É uma fragrância muito gostosa. Uma baita assinatura. Recomendadíssimo. E aí temos também a Tera. A Tera. Aqui eu destaquei dois. Uma reformulação e um lançamento. Um lançamento que pegou todo mundo de surpresa. Que é o Opel. Opel, né? Que é a General Motors lá na Europa. Lá eles não têm Chevrolet. Lá é Opel. E ele é inspirado no Ombre Leather de Tom Ford. Um perfume que, assim... Uma ótima representação do... Compartilhável, né? Ele varia muito de pele pra pele. Se você tem... Você pode sentir ou um... Puxado mais... Pro floral. Delicadinho. De jasmin e tal. Ou um couro resinoso. Meio combustível. Uma coisa meio assim. E no fundo tem um pouquinho Uma pegada de um Dior Fahrenheit. Bem diferente. Ou ele fica delicado. Ou ele fica bruto. Muito gostoso também. Uma ótima fragrância Outono, Inverno, Primavera. Combina com uma jaqueta de couro. Mas combina com qualquer coisa Mais social. Mas ele também tem uma pegada... Ele é um casual. Tipo... Camisita de banda, calça jeans E bota... Aquelas botas Timberland, sabe? É isso aqui. É o que esse perfume também... Engloba muito. O pessoal que tá mandando perguntas Mandando comentário no chat Vou respondê-los. Né? Eu vou mostrar tudo E aí no final Eu respondo as perguntas. Prometo. E as que eu não respondo Vocês deixam nos comentários Que eu respondo Na manhã do dia seguinte. E temos o Liber Que se inspira no Why Ou de Toilete Why Diveson Mais um perfume Na pegada Do escritório de TI A diferença do Liber pro Tersus Ou do AEDT pro EDP Aqui é mais cítrico Tem uma parte mais frutada Ele é muito próximo Do original também Inclusive, tá? Mas tem uma performance Muito boa Muito melhor Tem que ser aquele cara Que gosta de gerânio Que gosta Uma pegada de fruta Tá coçando tudo Meu nariz aqui hoje Porra Tem que gostar de gerânio Tem que gostar Dessas notas mais cítricas Assim e tal Ele não é Tão acoso Quanto Tão acoso Quanto é o Tersus Essa é a principal Diferença Desses dois skips O pessoal pergunta muito Nela, né? O Tersus Ele é até um pouco mais Comportado Ele é até mais fácil De você utilizar O Liber ainda tem Um cítricozinho assim Que algumas pessoas Podem Não achar tão gostoso Tá impossível Esse piercing Hoje eu vou arrancar Meu nariz Né? Da Tera O Liber E o Opel Eu gostei demais Do Opel Fantástico É... Tem um cupom de desconto Rolando da Tera Que eu acho que é Mais amor Alguma coisa assim Tem lá no Instagram deles Então Deem uma olhada lá Vou dar uma olhada Aqui pra vocês, né? Puxa, não custa nada Ah... Tera Cosméticos O cupom É mais amor Aqui, ó O cupom da Tera Mais amor Dá 12% De desconto Né? Então quando vocês Forem comprar da Tera Vocês já compram Com Esse cupom Pra ganhar desconto Olha, ó Pega o celular Cera... Pelo amor de Deus, hein? Importados Vou começar falando aqui Do que eu fiz a resenha Mais por amor Esse aqui eu comprei Eu mesmo Né? Que é O L'Homme de Yves Saint Laurent O L'Homme de Yves Saint Laurent Últime De Yves Saint Laurent, né? L'Homme Ultime Perdão Esse danado aqui Ninguém pediu resenha no canal Ninguém me indicou Né? Mas eu experimentei o contratipo da Parfum E falei Eu preciso ter esse perfume Nossa senhora Como eu preciso ter esse perfume Procurei nas lojas Nada De repente aparece Com 60% de desconto Eu peguei esse frasco Aqui de 60ml E gente É Assim Eu fiz a resenha dele Por amor Porque eu sei que ele não ia ter Tanta visualização Não ia ter engajamento Ninguém pediu Ninguém recomendou Nada Ninguém fala dele Mas que perfume Se vocês tiverem a oportunidade De experimentar Experimenta Tresco Gengibrado Tem um toquezinho Meio Efervescente Uma coisa meio de refrigerante Nele Como se você estivesse Fazendo um drink De gengibre Com Frutas cítricas E tem Um gin tônica Misturado É incrível Incrível Muito gostoso É como se fosse Um Blunt Chanel Sem incenso E Sem amargo E quase sem madeira Eu amo Eu amo esse perfume O time Eu amo você Eu gosto muito De fato Esse perfume Vocês provavelmente Podem experimentar E não achar Absolutamente Nada demais Não Não porque esse aqui Esse é totalmente Jabá free Ninguém me mandou Ninguém Eu fui lá e comprei Com o meu dinheiro Então eu boto o hype Em cima dele O quanto eu quiser E ninguém tem Para vender também Então ó Né Posso rasgar Elogio Dei a vontade E eu acho ele Fantástico mesmo Agora Esses dois aqui ó Hum Esse não Deu tanto assim Em termos De visualização Nem nada assim Mas esse também Eu fiquei Intentadíssimo Vou começar a caixa né Pelo amor de Deus Vou te contar Isso até toma um cuidado Para abrir Para não estragar nada É o Versace Eros Eau de Parfum Como você identifica Eau de Parfum Para o Eau de Toilette Além de estar escrito Eau de Parfum Ele tem esse Adorno dourado Aqui assim Que não tem na caixa Do Eau de Toilette Né Então Eu conheci aqui O Versace Através do Eu conhecia já De outras formas né Mas eu peguei Um split de 15ml Aqui da SG Importados Para levar por aí né Passou um pouco De tempo depois ali O meu queridíssimo Parceiro aqui Da Colonies Company Né Que vende lá Pelo Instagram Pelo Whatsapp Falou assim Danilo eu tenho Versaceiro Eau de Parfum Eau de Parfum Eu falei Quero E ele me mandou Aqui Gente Tá vendo Essa tampa Aqui ó Essa tampa Aqui Eu tô procurando Quem venda Essa tampa Sozinha Porque vai virar Porque vai virar Um alargador Eu vou desmontar Essa tampa E aqui ó Plau Chave hein O perfume Se você Tem e gosta Do Versaceiro Eau de Toilette Você pode se desfazer dele E pegar o Eau de Parfum Porque ele pega Todas as características Positivas do Eau de Toilette E melhora Pega todos os defeitos Os problemas E tira É doce É gostoso Tem esse toque Meio ambarado Ele puxa mais Pro lado Do hortelã O hortelã dele Fica vivão Do começo ao fim Hortelã aumenta Eu sempre confundo É que nem Antônio e José A mesma coisa E Ele tem uma certa Refrescância Tem uma certa Vamos dizer assim É muito agradável O fava tonka Também tem pra caramba Aqui uma baunilha Facinho Ele entra Na mesma categoria Por exemplo Do Ferrari Black Do Boss Bottle Do Le Male Do Prodigy Da Nuance Do Sacrata 59 Que é o Prada Luma Ross Sport Do Pegasus Tudo entra nessa mesma Le Lab aqui Ele é o que eu mais gosto To and to sexy man Todos esses perfumes A base de baunilha Baunilha Mais alguma coisa Feito para encantar As mulheres Dizem por aí E O Eros É o mais gostoso Esse aqui Esse é baladeiro mesmo Projeta bem Fixa bem Preço meio salgadinho É O tanto que você vai usar ele Vai valer o preço Agora Abram aulas Para o novo Rei das Baladas Aqui ó Porque esse aqui Com certeza vai tomar O lugar do meu Ultramale O Invictus Victory É muito bom Não é nada demais Mas eu achei muito bom Assim Viciante Viciante Ele tem essa pegada Meio incenso Cremoso Uma fumaça de narguilé Bem densa Puxa para um lado Meio de chocolate Lembra Aquele AXE Dark Temptation Mas imagina Aquilo ali Elevado a milésima potência De qualidade De bom gosto Menos chocolate Também Muito gostoso Também Fixa para caramba Projeta para caramba Esse meu frasco aqui De 50ml Vai durar bem Mas eu Eu queria um de 100ml Desse aqui Viu Esse talvez seja um perfume Que eu compre Tenho de 50ml E depois compre um outro Porque é incrível É um dos meus Importados favoritos Já da coleção Com certeza Ele O Eros E o L'Homme O Timmy Perfumes que eu vou levar Para sempre No meu S2 O pessoal Que está falando aqui Versace Eros Eau de Parfum Ou Milham Parfum Eu gosto mais do Eros O Emílio é bom De performance De cheiro Ele é gostoso Diferente Inovador Mas não é tão gostoso Assim quanto Para o meu gosto Nem para dar blind Essa tampa Fica linda Como um anel Hum Quando o meu canal Chegar a 100 mil inscritos Eu vou comprar um anel Da Versace Para mim Que eu já vi lá Custa 2 pau E 200 Ou 2 e 700 Vou andar com ele aqui Assim Aqui Ou aqui Ou aqui Eu não vou andar Nesse aqui Não pode ser esse aqui Para combinar com esse aqui Pequenininho Se eu tiver que dar blind Bem fácil Limão cítrico Levemente doce Cremoso Mas muita gente Eu acredito Que dentre esses aí Acho que muita gente Acabaria escolhendo O Lorde Town Dá para ir Dá para ir para valada É outono É inverno É um pouco de primavera É diferente É potente E é muito agradável Então Eu acho que Vai ter que ser Você quer um perfume Para você usar no dia a dia Para qualquer situação Aí você vai ao Sacrata 81 Se você quer alguma coisa Mais exclusiva Para usar em ocasiões especiais Aí vai ao Lorde Town Júnior Shergioff Muito obrigado Pelos 20 reais Um beijo para você Danilo Tudo bem? Hoje está tudo bem Ontem eu ainda estava Com as costas ferradas Você não achou Que o Liber Tem um pouco da vibe Das notas de fundo No saco? Sim É Mas Eu senti Aquele amadeiradinho Aquele Famoso amadeirado Branco Leve Polido Que é muito É que nem arroz E feijão Ah é um perfume Cítrico Provavelmente ele tem Esse amadeirado Polido E branco De fundo Que casa muito bem Então Eu senti Leve Bem mais Sutil Do que no Lusac No Lusac Você sente Eu toquei uma hora Para mim Na minha opinião Ele toma conta do perfume Essa Esse amadeirado Branco E claro Júnior Você que é um cara Que Que eu sei Que tem Uma condição financeira boa Você pode comprar Também esse chocolate Aqui Do mercado Oba Tem caramelo Casca de laranja Flor de sal E fava tonka Fava tonka Isso aqui é um perfume Isso aqui é quase Wayman Em forma de chocolate Muito gostoso Muito caro É 21 reais Mas você já me reembolsou Aqui praticamente Com o superchat Então muito obrigado Posso comprar outro Pulou meus comentários Pô Jão Hoje está tendo Muito comentário Muito mais do que eu estava Imaginando Tem mais gente Hoje me vendo aqui Do que me vendo Quando eu estava com a minha irmã Vocês são incríveis Cadê aqui Na minha pele O opo ficou brutão Gostei demais Mas ninguém aqui em casa curtiu Eu sou um rapaz mais delicado Ele ficou mais floral Na minha pele Na verdade ele fica Bem equilibrado Mas O floral Dá uma pegadinha maior Queria Que o couro dele Ficasse mais gostoso Cadê aqui Vamos para os lançamentos Espera aí Opa Wellington Fala Danilo Galera do chat Boa noite querido Wellington Dupla fragrância Que tem canal Se inscrevam no canal Desses lindos Maravilhosos Teve Invictus Victory hoje Acabei de falar dele Gostei demais dele Abração Meu querido Forte abraço Acabei de falar dele Por enquanto É o lançamento do ano Já algumas pessoas Estão falando ali E você sabe Quem é Que o Bad Boy Le Parfum Tem cheiro da marvada Mesmo Tipo Cheiro de baseado Eu estou muito curioso Nesse perfume Mas muito curioso Para mim o Eros Não chega perto Do Amino Parfum Aroma incrível Está vendo É importante Ter esse diálogo Essa conversa Porque eu fiquei louco No Versace Eros No Eros Le Parfum Mas é bem provável Que a galera Fique louca mais Também no Amino Parfum Vai de cada um Vai de cada um Cadê aqui Vamos lá Vamos ver Lançamentos Dano Ancielo E recebidinhos Teve um Esse aqui Foi pedido de vocês De muito tempo atrás E que finalmente chegou O Reels O Reels O Reels Finalmente Está aqui Reels Que se inspira No The One Não sei se no EDP Ou se no EDT Né Acredito que seja No EDP Quem tem aqui Pode me Me informar Por gentileza Que eu não Lembro Mas chegou o Reels O Reels É uma das fragrâncias Assim que eu tenho certeza Que eu vou acabar Experimentando Gostando muito E Colocando ela Nos Patamares Aí de top 10 De outono Inverno Essas coisas Assim né Líquido amarelinho A tampa agora Fica bem presa Eu estou ficando louco Ou esse borrifador Sempre foi dourado Enfim Reels Em homenagem A Iron Maiden Em Run To The Reels Vamos lá Vamos lá Não é um tabaco Como eu estava Lembrando Que ele era Assim Ele é bem mais fresco Do que eu imaginei Que ia ser Tem um toque Levemente Uma coisa Meio amendoada Também Facílimo De dar blind É bom É gostoso Mas eu estava Lembrando que era Uma outra coisa É no EDT Ah tá É Porque eu senti o EDT O tabaco dele É um pouco sequinho Não é assim Uma coisa muito Ah Doce Ah Não é uma fragrância Doce Com certeza Isso sem dúvida Vamos guardá-lo E os Vou testar bastante Esse danado aqui O próximo Esse daqui Também foi muito pedido Por vocês E é um que eu estava Assim paquerando Também faz muito tempo Mas muito tempo Mesmo Que é o Efrate Da época Da nuance Ainda hein Esse aqui Deve estar Maceradaço Vamos ver aqui Fabricado Março 2021 Hum Uai Enfim Vamos lá Danilo Você sabe Abrir isso aqui Efrate Que tem um frasco Mais feio Né Esse se inspira No Tobaco Vanilha De Tom Ford Caramba Marrão Com couro preto Tampa preta E escrita em prata E borrifador prata Deveria ser Tudo dourado Nesse daqui Vou falar lá Pro Thiago Dano Esse aqui Tem que ser Tudo dourado Alguns dizem Que esse é o perfume Mais potente Da casa Nossa senhora Rapaz Olha Esse é muito bom Olha lá Olha lá Mozão Um beijo Pra você Minha querida Estou morrendo De saudade Cheirinho de live Cheirinho de live Olha Esse tem que gostar De tabaco Tabaco De cachimbo De cachimbo Que é um tabaco Doce A baunilha Entra aqui Também Meio polvorosa E cravo Tem muito cravo Nesse perfume O cheiro O cheiro remete A um pão de mel Não é cheiro exato De pão de mel Mas o cheiro remete Ao pão de mel Ele é muito gostoso Ele tem um toque Também meio que De fruta seca Quase como se fosse Uma ameixa Que é o tabaco Então você tem Essa faceta De Uma fruta Meio ameixa Um tabaco Seco O cheiro do tabaco Mesmo É quase como se fosse Separado esses dois cheiros Mas é o mesmo cheiro Só Você sente Essa transformação E aí no fundo Uma baunilha Meio cremosa Misturado com cravo É muito bom Mas é desafiador Eu considero Esse aqui Meio desafiador O tobaco Vanille O do Tom Ford Ele é um pouco Mais seco Eu senti Um pouco mais De cremosidade Aqui no Efrate O que torna Até ele mais fácil De utilizar E no citobaco Da Da In The Box Mas que perfume Gostoso Gente Nossa Isso aqui Deveriam fazer Uma barra de chocolate Desse aqui Chocolate Cravo e tabaco Vamos fazer Tabaco comestível Porra Quem não ia querer Incrível isso aqui Incrível Baladeiro também Mas é uma fragrância Marrom Puramente E temos Os lançamentos Aqui La Suerte E Alexandria Eu vou abrir primeiro O La Suerte Porque Eu senti O One Million Lucky Muito tempo Muito tempo atrás Eu lembro que eu gostei Dele Mas eu não achei Nada demais É um perfume Baladeiro Também Ele é doce O cheiro O pessoal fala Que ele tem cheiro De cookie E vocês sabem Comer cookie É bom Cookie É uma das minhas Sobremesas favoritas Também Inclusive Por exemplo Sorvete de cookie Muito bom Milk shake de cookie E também Muito bom Não vai se ver Tendo esse perfume Piada Cretina Vocês ignoram Mas eu lembro Que é muito gostoso É uma fragrância Que eu gostaria De ter até O importado Olha ele aqui Acabou Refador dourado Essa aqui é a fitinha Do Efrate Fica aqui Minha querida Vamos lá Sem cheiro La suerte Contratipo Do One million lucky Não Não tem Cheiro De cookie Logo De cara Agora Entrou Agora Entra uma Baunilha Cremosa Levemente Achocolatada Mas você tem Aqui Bastante Fala Tonka É como Se fosse Um Um creme Com alguma Fruta E aí Entra Um cookie Parece como Se tivesse Alguma coisa Licorosa Uma bebida Alcoólica Paula Escaça Faz uma pergunta Inteligente Aqui Danilo Por que tu Colocas a câmera De cima É porque Tem um monitor Aqui E é um monitor Alto E a cadeira É meio baixa Se eu colocar Ela aqui Embaixo Onde fica O meu apoio Minha mesa Fica ruim Fica muito Assim Então é melhor Ficar desse jeito E Eu fico mais bonito Assim também Parece que fica Mais forte Ele tem o cheiro Do cookie Misturado Aqui Mas ele tem Muito mais Coisa junto Também Ele tem Parece que tem Um toque Meio licoroso Como se fosse Um licor Como se fosse Um marula Sabe Muito gostoso Muito gostoso Não lembrava Do cheiro dele Ser assim Fiquei bem contente Bem satisfeito Não considero ele Também Por exemplo Exclusivamente Outono e inverno Não Acho que dá pra usar Na primavera Também Agora Um aqui Que eu vou até Inclusive Fazer o teste Da similaridade Apoie o Renner Faça o seu cartão E pague Em até 10 vezes Sem juros É o Giorgio Armani Armani Code Absolu Usando aqui O decante Da SG Importados Que paga em dia Eu queria frisar isso Quem viu a live No Instagram Viu que Eu gostei Do Armani Code Absolu Gold O Armani Code Absolu Muito gostoso Cheiro de fava tonka Com alguma fruta Misturada Fantástico Não lembrava Também desse cheiro O mesmo dia Que eu experimentei O Armani Code Absolu Inclusive Foi num shopping Foi num shopping ABC Foi Em junho Do ano passado É Olha só Um ano Um ano Alexandria E Eu lembro que eu experimentei Eu experimentei o Bulgari Men in Black Também E tal Então eu experimentei Muita coisa Aquele dia Eu estava com a afinada Natália Não lembro Não lembro o nome dela Descanse em paz Ela não morreu Ela foi cachorra Comigo Isso sim José José Falei do Rios Já falo dele de novo Calma 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 Tá aqui Alexandria Taís Final da Taís E E Explicentei Muita coisa E acabei Não gostando do Bulgari Men in Black Olha Mano Igualzinho Olha Rapaz Mano Indistinguível Dá pra falar Ah Pra não falar Que não dá pra perceber Diferença O Armani Code Ele tem Um Uma pontadinha Parece que a A fava toca aqui Ela dá uma Uma espetada No seu nariz Quase como se fosse Uma fava toca cítrica Você sente um pouco Disso aqui Mas ela não dá Essa pontada Vai ser difícil Pra eu descrever Pra vocês Mas É muito próximo De primeiras Impressões Assim Eu poderia falar Que olha É É tão próximo Quanto O Versus É Do Versace Por Home Da Indebox Muito gostoso Muito gostoso É um perfume É um perfume assim Que eu não dava nada A Armani Code Eu nunca me importei Tanto Quase nenhum Dos perfumes Da linha E Agora Revisitando Começa a aparecer Um pouco mais De clareza Entendimento E até Gosto Pelas fragrâncias Não considero A melhor coisa Do universo Tá Mas é muito Mais gostoso Do que eu tinha De referência Lá do passado Eu ficava aqui Como é que vocês gostam Tanto disso Eu não Acho nada demais Né Como assim Agora eu entendo Um pouco Melhor Gente Tá saindo uma gritaria Um quebra-pau Na rua Parece O Rios É gente bêbada Eu achei que era A gente morrendo Não É gente bêbada Tocando terror na rua O Rios Tá Um tabaquinho Seco Levemente amendoado Não sei se tem Vetiver Eu tô sentindo Um amadeirado Amendoado nele Parece O O Como é que chama O Lussac Um amadeirado De fundo igual O do Lussac Esse vai ser Meu perfume Da noite Uma, duas Três, quatro, cinco Seis, sete Oito Tabaco Tabaco mais seco Mesmo Tem um toquezinho Tem alguma coisa Um pouco mais verdinha Nele também Que eu não Esperava não Mas ele é bem gostoso Talvez tenha gerânio Não sei se ele tem gerânio Não cheguei a olhar Pirâmide Olfativa Assim Diria que eu tô tendo Uma certa dificuldade De interpretação dele Entender bem o cheiro Porque é um tabaco Que tá se apresentando Eu nunca senti um tabaco assim Ele não tá lembrando Bulgari Men in Black Ele não tá lembrando Por exemplo Tobacco Vanille Ele não tá lembrando Os pais Nada É uma coisa Que é dele mesmo Ai, o Efrate é fantástico Quem tiver oportunidade De experimentar Tobacco Vanille Efrate Sui Tobacco Experimenta Aqui é o La Suerte Ó Falta um inscrito Pujão Já vai bater Mil e quinhentos Caramba, hein Jão Tá voando, hein Filho Conseguiu Quinhentos Ontem mesmo Conseguiu mil Já tá conseguindo Mil e quinhentos Vai voar Se eu não tivesse namorando Ia pegar mulher pra caramba Já é bonito Se inscrevam então lá Falta um Pujão É Ó O La Suerte Ele tem esse toque frutado Doce Levemente cremoso E esse cheiro Meio de baunilha Com cookies Né De fundo É bom Também Muito gostoso Facível de blind Assim como é O Alexandria Mano É Eu não sei Mas Vou embaralhar Júlio é fechado Eu não sei Qual que é qual É Um desses dois É o Alexandria Um desses dois É o Armani Code Eu não tô conseguindo Distinguir a diferença dele Não sei se com mais testes Eu vou conseguir Se não De cara assim Não Incrível Parabéns no cielo Hein Caceta Idêntico Idêntico Clone Agora sim Metralhem Suas dúvidas Metralhem Suas perguntas Que eu vou responder Tudo aqui no chat Deixa eu subir um pouquinho Aqui que já vou lá Armani Code Absolu É show demais No frio Não tem erro Amigo Me diz o quanto Tipo do Le Male Le Parfum Muito gostoso Ele é mais potente Mais perceptível Do que o O próprio Le Male Le Parfum É docinho Cremoso Bem próximo do original Tem uma resenha completa Dele aqui no canal Meu querido Humberto Quando você puder Dá uma olhada lá Vai lavar a louça Vê a resenha Vai no banheiro Vê a resenha Vai passar com o cachorro Bota a resenha no celular Aqui assim Vai ouvindo de fone Não precisa ver Não precisa ver Tá ótimo Pensa em fazer um desapego De seus decantes de perfumes Não dá Faz um dia por favor Queria muito comprar No precinho Não dá Não dá Porque Vai chegar uma hora Que vai acabar a pandemia Eu vou pra rua Vou ter que entrevistar as pessoas Eu preciso ter os perfumes aqui Pra poder mostrar Pelo menos do decante Né E Se eu não tenho Eu tenho que esperar chegar Ah então Vai ficar tudo aqui É tudo material de trabalho Infelizmente Eu gostaria Gostaria muito de fazer Esse tipo de coisa Mas eu não vou ter como No Lucky A nota de ameixa Um doce diferente Maravilhoso É Não sei se é ameixa mesmo Não cheguei a olhar lá mesmo A pirâmide fatia Mas é um cheiro É um frutado diferente mesmo Interessante Deu bom Tem alguma gente Falar que contratipo Não é perfume falso Você pega e fala É contratipo É a mesma coisa Que a Pepsi É da Coca É um contratipo Não tem como você falar Você tem que falar assim Falsificação É você pega Em vez de aqui Tá escrito Alexandria Ia ser uma caixa Igual a da Armani Um frasco Igual a da Armani Tá escrito Armani Code E é uma falsificação Aqui é contratipo Contratipo não é falsificação Não é É a mesma coisa Que você pegar E fazer uma receita Na sua casa Você pode Comprar os mesmos ingredientes De uma Coca-Cola Fazer a Coca-Cola E vender como Rui Cola Não vai ficar 100% igual Se você fizer na sua casa Nunca vai ficar 100% igual Você não tem o mesmo maquinário Teus procedimentos de operação Tem um monte de coisa Que interfere ali Que faz a Coca ser Coca A Pepsi ser Pepsi E a Dolly Cola Ser a Dolly Cola Né Então A melhor forma de você Fazer uma analogia Pra explicar pra uma pessoa Que um perfume contratipo Não é uma falsificação É essa Assim Do mesmo jeito Que não existe só Coca-Cola No mercado Existe Coca Pepsi Né Guaraná Refrigerão de Guaraná 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 Antártica Guaraná Quate Guaraná Dolly Dolly é muito gostoso E vai Guaraná Cruzeiro Lá do pessoal do Não sei se é De Minas mesmo Ou se é do interior de São Paulo Rodrigo tá bugado Mano Faltou um inscrito Olha lá Se inscreva no canal do Jão A perfumaria árabe Normalmente é como Toy Boy Tem essa pegada Acaba sendo Também Ele é um perfume Com uma rosa bem evidente Quase nada de doçura Eu gostei muito Toy Boy É fantástico É fantástico mesmo Ai meu Deus Você pulou o chat Le Male Le Parfum Versus One Million Parfum Qual a melhor Na sua opinião Em termos de performance Ou One Million Parfum Em termos de cheiro Eu gosto mais Do Le Male Le Parfum One Million Parfum É gostoso Mas ele é um pouco Difícil demais É só pra balada É só pra balada mesmo Sui Tobago No L-Box No clima Bem friozinho É simplesmente Narcótico Major É mesmo O Efrate Cara O Efrate Eu tô sentindo ele aqui Exalando da fita Inclusive É Viciante 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 É um cheiro assim Que você Você quer Ficar sentindo Você quer usar o tempo inteiro Só que no calor Ele desana Dá um toque no pessoal Danoneciado Fazendo conta tipo Do Dior Homme Parfum Ou das reformulações Antigas do Dior Homme Vou fazer Eu queria conta tipo Do Dior Homme Parfum Do Fahrenheit Parfum Que tem muita gente Que tá me pedindo É A gente tinha um outro também É Tenho quase certeza Que vai ter Já deve estar em desenvolvimento Invictus Victory O Eros O De Parfum Boa noite Danilo Você já recebeu O Tamos Na In The Box Ainda não Estamos Esperando ele chegar Vai chegar essa semana Danilo Tem o Liberty Dando o Ancielo O Liberty Liberty Não O Liberty Eu ainda não tenho Paola É O meu canal Ainda tá construindo Muito esse público feminino Né Eu vou Atrás De dar um jeito De trazer o Liberty Né Provavelmente chega agora Em julho Agosto Alguma coisa assim Eu É pouquíssimo requisitável Eu faço as desenhas Dos perfumes femininos Muito pouco feedback Nem todo mundo gosta Né O meu canal acabou Ficando muito fechado Pro público masculino Mas eu gostaria muito De diversificar Eu vou depender muito Das minhas inscritas Divulgarem o canal Por aí Para as amigas Para poder trazer As fragrâncias femininas Com mais frequência Aqui para o canal Em contrapartida Já tem O Labelle Le Parfum Lançamento aqui De Jean Paul Gaultier Para ser resenhado Dentro dos próximos dias A Ventes in the Box Ou Hipos a Terra Eu nesse momento Estou no Hipos a Terra É A Monicode É o meu preferido De todos até hoje O Absolute Gold É bom demais O Absolute Gold É muito bom mesmo Para quem gosta de eles Também Fantástico Eu amo Sacrata 80 Então estou pensando Em pegar o Caribbean Quando acabar Acho que é uma boa É Mesma proposta Mas muito mais Citricidade Muito mais Citricidade Zero doçura O Libre O Libre em si Ele é uma fragrância Até que meio compartilhável Eu acho que O Contratipo Acaba sendo também Quando você conhece Quem indica Para usar no trabalho No dia Alfa 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 Sem tirar nem pôr É um perfume incrível Para você usar no trabalho Cítrico Levemente amadeirado Lembra muito Versátil por homem Boa performance Não tem chance De alguém não gostar Um que eu gosto muito É o El Patron Também Que é inspirado No Tom Ford Nerole Portofino Cheiro de Roupa lavada Amacente de roupa Meio que um sabãozinho Em pó Uma fragrância Bem alegre Exuberante É Tem uma certa Elegância É muito gostoso Mas é uma coisa Assim que eu gosto Eu gosto demais Se perguntar Para qualquer pessoa Aqui no chat O pessoal vai falar Que é o Alfa Eu gosto mais do El Patron Eu usaria Acabei de adquirir O essencial da linha homem No blind O que me diz dele Eu não lembro Como é que ele é Eu completei a coleção Dos essenciais Mas o próximo É a linha homem Que eu vou Completar Então Eu não lembro Esse aqui é muito gostoso O essenciais É O azul Eu não lembro Como é que é Eu experimentei o vermelhinho O vermelhinho Se não me engano Parece o Versace Eros Qual do senhor Não tem algo parecido Com o Intensity Não Tem não Caribe De anunciar Ou Tersos Da In The Box Caribe Qual o contratipo Mas parecido Que original Que você já pegou O Versus Mas aqui O Alexandria Tá a mesma coisa também Duas citinhas olfativas Aqui Eu não consigo Sentir a diferença De uma pra outra Muito Clone Praticamente O Versus E esse São muito próximos Muito próximos Acho Pepsi Uma porcaria Eu nunca gostei Eu gosto Pepsi Twist Um beijo Pra Júlia Júlia Se você estiver No chat Fala alguma coisa Não deve estar Ela deve estar Ela deve estar Aproveitando a vida Ela me vestiu Em Pepsi Twist Ela falou Que tinha Pepsi Twist Zero Eu só tomo Refrigerante Zero Aí eu fui lá Comprei uma Só de birra Porque eu achava Que era uma porcaria Agora um dos Refrigerantes Zero Que eu só tomo É a Pepsi Twist Você vai precisar Contar tipo de Coca-Cola Perfumou esse Danilo Genial Mas é Mas é É isso aí mesmo Daniel Giro Ofertas é confiável Sim Já comprou lá Não Giro Ofertas é um dos Grandes sites aí Pode comprar Sem menor problema Eu ainda não comprei lá Porque eu não sou lá muito De comprar perfume Eu compro quando aparece Eu compro quando aparece Por exemplo Um desconto de 60% Essas coisas assim Então Ainda não apareceu Por lá Mas quem compra Pode falar Eu já vi algumas pessoas Reclamando às vezes Que o prazo é um pouco demorado Mas né Não sei se é dos Correios O que acontece Não investiguei a fundo Eu faço Preço muita atenção Em quem compra Nas lojas Nas empresas Que são parceiras minhas Pra dar um feedback Pra eles E tudo Mas Giro Ofertas Eu já vi algumas pessoas Comentando em alguns grupos Tipo Demorou pra chegar Mas Não é a regra É a exceção Indica um contratipo Que fixa Exala bastante E suave Cara É que é difícil É que é difícil Você ter um perfume Que fixa E exala muito Mas que é suave Ou ele fixa muito E não exala tanto Ou ele exala muito E não fixa tanto Pra ser tudo suave Já né Mas eu Olha Eu indico Lussac Não é um contratipo Mas é uma fragrância Sensacional Que tem muita performance É um cheiro Agradabilíssimo Lussac Da Tera Cosmetics E é bem suave Fácil de utilizar Camila Minha querida Camila Será que eu gosto Do Toy Boy Sem a menor sombra De dúvida Camila Tenho certeza Que você vai gostar Daniel Acho que subestima Muitos perfumes Da Kenzo Tem várias fragrâncias Icônicas Mas nenhuma empresa De contratipo Se interessa Porque eles são baratos São muito acessíveis Né Mas eu já vi Eu não lembro Com quem eu conversei Que falou que é Dificílimo replicar O Kenzo Jungle Que é uma das fragrâncias Que é uma das fragrâncias Que a mata até os peixes Você é a menor sombra de dúvida Usei no calor Na academia Rapaz O bicho é brabo E morde Usei o frate Uma vez na minha vida E disse que estava Com cheiro de coisa De comer Ô coisa boa Ô potência É isso aí Ó Tá vendo Esse é o tipo de elogio Que a gente gosta de receber Com perfume É aqueles elogios Que dá brecha Ela tá com cheiro de coisa De comer Então morde aqui o pai E vai Alô Heloisa Cache do Irish Green Man In The Box Fantástico Ah é ó O Irish Green Man In The Box É um ótimo perfume também Pra escritório Pra usar como assinatura É suave Tem uma boa fixação Tem uma boa projeção Muito gostoso Mas tem que gostar Desses perfumes mais Na vibe de grama cortada Meio barbershop Né Bebam água Dá um like E bebe água Vocês que estão chegando Agora por gentileza Se puderem Por favor Deixar o seu like Eu agradeceria Demais O Youtube agora Valoriza muito Os likes Então por gentileza Like aí É uma baita fragrância O nosso camarada Ali em cima Que perguntou O Irish Green Man Também é uma fantástica Puta perfume Pra trabalho Preciso conhecer o Toy Boy Preciso conhecer o Toy Boy Meu cheiro O Mitri dá pra usar No dia a dia Se você morar no sul Dá Se não Não Uma fragrância Mais em outor Inverno também Tem resenha Vai sair resenha dele Não essa semana Agora Mas na outra Vou fazer a resenha Antes da nadinha Bueno Danilo Comprei o Aventus In The Box Meu primeiro Primeiro da casa Que perfume incrível O abacaxi esfumaçado É sensacional Fabiano Fico muito feliz Que você tenha gostado Porque o Aventus É um perfume Que tem Significado especial Pra mim Perfume da minha formatura Várias memórias Da faculdade É um perfume Que tem Pra mim Além da fragrância Tem memória Memória olfativa Memória afetiva Perfume Que toca o meu coração Quando as pessoas Experimentam e gostam Eu fico muito feliz Muito feliz Porque é quase Como se eu estivesse Na casa delas Né Liberty é compartilhável Acho que sim Minha querida Eu falei lá pra cima Eu e meu filho Usamos Fantástico Se vocês usam Se vocês estão felizes Usando Eu fico feliz Preciso experimentar Eu experimentei o Libre Eu gostei Floralzão branco Tradicional Tem várias fragrâncias Florais brancas Aqui na minha coleção Liberty é muito gostoso O Libre No caso Tem a versão agora Lançamento Acho que é o de Parfum No verão Perfeito O Arum Parfum Parecido com o original Não é tão parecido Ele tem Bastante diferença Eu diria que A similaridade dele Está liberando os 80% Mas tem a mesma performance Isso que importa No final das contas Cheira um pouco mais doce Um pouco mais achicletado É bem 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 próximo Mas não é a experiência completa O Arum Peca um pouquinho The Gentleman Da In The Box É perfeito Parece um Spice Bomb Só que é mais Redondinho Magnífico É Eu ia pegar ele agora Esse mês Vou deixar ele pegar Mais pra frente Mais gente já veio me pedir Ele me chamou atenção Porque eu vi Ninguém fala dele também Caramba Mas dessa vez Eu vou fazer a vez Do Terra O Terra é fantástico também Eu preciso Trazer mais pro canal O que você acha Do Joker e do Mid O Joker foi por muito tempo Um dos meus perfumes favoritos É assinatura do canal Você viu o logozinho ali Sou eu Fumando o Joker E o Mid É Eu acho que as pessoas Podem falar muito mais Do que eu A melhor fragrância Da Noceano O que a galera acha O povão aí Quem compra Acha que ele é o melhor Preferência geral Pra mim ele tá ali Entre o segundo Ou terceiro Eu gosto muito mais Do Caribbean E gosto muito mais Do Supremacy Aí entrou o Mid O Caribbean Porque é meu filho mesmo Eu batizei Eu gosto mais Vou puxar filho Vou puxar a sardinha Do meu filhão Não ganho um tostão a mais Por venda do Caribbean Mas Sempre que alguém compra E fala Puta Eu adorei a fragrância Você recomendou Eu fico muito feliz Isso pra mim vale mais Do que qualquer cascalho Do que qualquer dinheirinho Que pinga mais na compra Por vender ou não perfume Nenhuma empresa Que tem parceria comigo Faz esse tipo de coisa Os cupons que vocês usam Não são revertidos Em dinheiro pra mim Não tá Fala Danilo Boa noite Versos ou Lod Versos Você perguntou Meu querido Eberson Você perguntou isso No Comedalive Responde Gente do céu Quanto comentário Deixa eu ver Se aqui O mozão aqui Não apareceu Não Júlia também não Ai Tomar mais água Vou até uma e meia De live 9 15 Estou encerrando Porque hoje Estou sem almoçar E sem jantar El Patron Também é compartilhável Demais Total Muito E eu adoro Essa fragrância Boa noite Ivanildo Um beijo Pra você Gustavo tá vendendo O alfa dele Eu entrei em contato com ele Quais uma cela Você recomenda Para o trabalho El Patron Eu falei E o alfa Profundos contratipos Com notas de couro Bebida alcoólica Quais me indicam Tem o Sacrato 36 Que é o Bulgari Men in Black Que é basicamente Tabaco Couro Bebida alcoólica Tem Eu não lembro o nome Mas tem o contratipo Do C8 Man Privé Da Tera Também é couro Bebida alcoólica E não é contratipo Mas é uma fragrância Da casa Da In The Box Que é a Omnia 4 Que também é couro Bebida alcoólica Esses três aí Fantásticos O Verso na minha pele Ficou com pouco cheio de clara de ovo Tem esse risco Verso Perfumes assim São perfumes com calone Perfumes aquáticos Tem esse risco Danilo Um beijo Um beijo pra você Meu querido Boa noite Lindíssimo sobrenome Belíssima foto de casamento Queria estar casado Já Mentira Mas o namoro Tá ali Virando a esquina Esse é pimenta Novo xodó Muito bom Você é louco Demais Rafael Ribeiro Daniel Qual o contratipo do Versace Por homem Tem a melhor performance Lodge ou Versus Acho que esse é a melhor performance Talvez o Versus Tem um pouquinho mais Eu lembro que eu cheguei A comparar eles E o Versus deu alguma coisa Tipo entre 6 e 8 E o Lodge bateu Sempre em 6 horas Algo assim Vou gostar do Ternibox Muito parecido com o Ternibox Fantástico O Reganum Opus Reganum Opus Cara O negócio é o seguinte Você gosta de um perfume doce Nutelinha? Tem Eu gosto de perfume tipo Coros, animais Sujo, cheiro de fiofó Tem também Perfume pra transar Libidinosíssimo Acho que o Girafor Faz um ótimo site Nunca tive problema Eu já fiz várias compras Olha aí Vocês são os melhores Gostou do Reganum Opus? Sim Por enquanto É pra mim O melhor perfume Da In The Box Em termos de qualidade Matéria-prima Singularidade Performance Ele é incrível É o meu favorito No momento É o meu favorito Ele está ali Pau a pau Com a Ventes Do Condé Orange Cara Eu estou pensando Em trazer Algumas fragrâncias Do Condé aqui sim Também Suave Quezala Suave Quezala É hard Vai nos aquáticos Olha lá Girafor Top Qual você achou Mais similar? O Opel Tero Leather Parfum Eu não experimentei O Leather Eu tenho O da Clow E o Opel É mais similar Ei Marinho Eu estou pensando Em dar Blind No Prodig Da Nonciello Poderia me dizer Se é fácil de agradar E suas impressões? Ele é fácil de agradar sim É um perfume Que vai na mesma vibe Do Sacrato 59 Aquela baunilha Alavandada Floral Branca É um perfume assim Você fica fofinho Fica com cheirinho De abraço O cheiro do Luiz Jordão Uma coisa bem agradável Amiguinha de todo mundo Boa praça É um perfume Que é fácil De dar Blind Eu diria Que é fácil De dar Blind Tem cravo aí Tem nefrate Tem cravo Cadê, cadê, cadê Cadê Olha lá Peguei o Essencial Pimenta Me recomendo O Wood Vanilla Me recomendo O Wood Vanilla Masculino Gostei muito do Pimenta Não preciso pegar o Vanilla O Pimenta é mais gostoso Que o Vanilla O Professor Que virou perfume Um beijo pra você Meu querido Eu sou Quase isso aí O Marumba Que virou perfume Não, brincadeira Rapaz O que acho do Moria Danoncielo Falta o Moria Preciso experimentar o Moria Eu experimentei O da Parfum Tem que gostar De um negócio É diferente Por exemplo O da Parfum Já falaram Que é muito próximo É uma cerejinha Licorosa Doce Meio Compota De cereja De repente Ela some E fica um cheiro Meio Azeitado Um cheiro gostoso Mas ele lembra Um azeite Um azeite doce É doido Mas é o que lembra E não é tão ruim Quanto você Tá imaginando Porque eu imaginava Que ia ser também ruim Porque eu vi Essa mesma descrição E aí quando eu senti O Danaga Eu falei Não é tão ruim Mas eu recomendo Também pegar Um decante Antes Não é uma fragrância Assim tão fácil O Avent É realmente muito bom Comprou por causa Da sua resina Ele fixa demais Na roupa Não sai por três dias Muito bom Um beijo Fernando Dizem que O Irish Green Tem cheiro do Quas E do Boticário Verdade? Sim Muito próximo Tudo tranquilo na paz? Tudo tranquilo na paz Tudo com fome Joe Piomi Versus Aiman Mugler Tradicional Quem ganha Em todos os quesitos Eu acho que o Rayman Grande Danilão Melhor perfumista do mundo Quem me dera Eu fosse perfumista Talvez no ramo Dos pessoal Que faz resenha de perfume Com humor Ou seja melhor Talvez Não sei se tem mais gente Além de mim Tudo bem Espero que tenham mais pessoas Estou longe ainda Mas Paulo Muito obrigado Os maiores São os meus inscritos Aqui Você pode ter certeza Pegou esse Seu Pimenta Me recomendo Esteja ali É a terceira vez O Pim Músculo Fantástico Amo o Diopiome Gabi Gabi Minha querida Gabi Boa noite pra você Eu vi que você estava de molho Espero que você já esteja muito bem A Paula está falando que o Liberty é Contra o tipo do Libre Sim Muito igual Então maravilha Maravilha Vou atrás dele ainda Alpha ou Caribbean Caribbean O que você acha do Black Flower? É uma fragrância difícil Sim Enquanto a semelhança de cor original Muito próximo Muito próximo É um dos meus perfumes da vida E assim Quer dar um perfume pra transar? Não que ele vai fazer as pessoas Querem transar com você Isso tem que ser a lábia Mas ele é libidinoso Ele é esse perfume assim Com esse cheiro de coisa Tipo Nós vamos transar hoje Então Perfume dos 50 tons de cinza Ai meu Deus É muito comentário O perfume do salário da The Box Tem cheiro sofisticado? Razoavelmente Razoavelmente Ele é bem casual Profume assim Tipo Pegada de ir pro shopping Por exemplo Suprema-se ou Lorde Town? Suprema-se Almir Albino de Oliveira E aí menino Boa noite Um beijo pra você meu querido Boa noite Suprema-se Esse aí Gabriel Muito obrigado Vai colecionar perfume do Condé? Ainda vou colecionar Eu ainda vou criar um perfume Com o Condé Você pode ver isso aí Eu vou atrás dele Vou falar Condé Vamos fazer um perfume Se eu entrar no Big Brother Quando eu sair do Big Brother E eu estiver famoso Uma das primeiras pessoas Vai falar Condé Vamos fazer uma collab Aí eu vou fazer uma collab Com ele E vai ser o Frasco Preto Vai ser o perfume Com o Frasco Preto Vocês vão ver Qual o melhor couro Contratipo da Perfumaria Nacional No Suprema-se Couro Contratipo Nacional Couro de Contratipo Putz grila, velho Olha, de Nacional Eu vou falar Que é o de Essencial Elixir Fantástico Olha, de Contratipo Rapaz Olha, de Bate Pronto Eu não estou conseguindo Lembrar ninguém aqui, não Vou colocar o Opel Mas assim Pá, que assim Não consigo lembrar Paulo Vou ficar devendo isso Para você Comenta depois no vídeo Para eu lembrar Eu vou pesquisar isso certinho Vê aqui no meu acervo E eu vou te responder Da melhor forma possível Tá certo? Se por acaso Alguém quiser comprar Um decante do Malt Bottle Para você Como eu faria para te enviar? Eu tenho decante do Malt Bottle Quer dizer Eu tenho um decante Do Pure Malt Eu vou pegar Um Malt Bottle Mais para frente Mas, Luiz Muito obrigado Se é você que estava Nessa intenção aqui Quem quiser depois Enviar alguma coisa Me manda uma mensagem No Instagram Que eu vou Eu passo Como faz isso aí Tá certo? Vai falar do Queer de Oriente? Tô curioso Não conheço Não conheço, meu querido Antônio Pinheiro Beijo para você Boa noite O que você acha do Black Flower? Respondi Pródigo é maravilhoso Fala as principais diferenças Do New Aventis Do Aventis Qual deles é melhor Para usar na escola? O New Aventis É melhor para usar na escola O Aventis É muito mais esfumaçado Encorpado Denso Carregado O New Aventis É um perfume cítrico Tradicional Naquela pegada Saída azedinha Corpo frutado Levemente floral Levemente amadeirado E aí no fundo Tem uma madeirinha um pouco a mais Em que cidade eu moro? Eu moro em São Paulo Aqui no Tatuapé Gente, eu vou ter que encerrar por aqui Gente, que eu estou com muita fome Minha barriga está roncando assim Que eu não estou aguentando Quem mandou as perguntas aqui no chat E eu não consegui responder agora Por gentileza Deixe nos comentários a live Que aí amanhã Quando eu acordar Sete horas da manhã A primeira coisa que eu faço É esquentar o cappuccino Eu sinto aqui E respondo todos vocês Com um baita sorriso no rosto Que eu fico muito feliz De interagir com vocês aqui Tá certo? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenho uns vídeos bem legais Essa semana Não deixa de se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber as notificações Espero que vocês tenham Uma excelente semana Um beijo a todos Fiquem com Deus Fiquem em casa Pelo amor de Deus E tchau E deixem seus comentários Suas perguntas Suas dúvidas Qualquer coisa Nos comentários Tá certo?